Mire no mais um cutijo destes de afeitar um paisano Sem cobrar nenhum vintém Faca, cavalo e mulher não se empresta pra ninguém Pois são joias do gaúcho, cada qual sabe a que tem Não leve a mal meu amigo, a minha é de aço batido E tem a marca, sei lá em mim Lá no rancho de Dom Cássio, da Forja Salta Faísca Vagulhando a brasa viva, andam estrelas ariscas Na Forja o aço é dourado, que chega em candear a vista Na bigorna ele é moldado, com a alma do artista Quando amanheço aluado, é um perigo esta xerenga Se um mosquito se atravessa, eu capo ou fica capenga E se me dá na veneta, nem o capeta me ataca Pois até as forças do mar Fogem do fio da minha faca Com esta faca não se brinca E nem se puxa pra ninguém Com esta faca não se brinca E nem se puxa pra ninguém Que esta joia vem da Forja de Dom Cássio, sei lá Com esta faca não se brinca Os�os do barbaixão Eu ganhei este regalo Pois gaúcho que se preze Tem faca boa e cavalo Dois palmos de açougtido E o cabão cerno e prateado Pra me livrar dos perigos No meio dos condenados Dom Cássio fez esta faca como pra aguentar um pilaço Enquanto o xair eu escuto a voz da alma do aço Pra Dom Cássio, sei lá em mim, trouxe uma moeda e lhe pago Com versos da minha lava, lhe digo muito obrigado Com esta faca não se brinca e nem se puxa pra ninguém Com esta faca não se brinca e nem se puxa pra ninguém Que esta joia vem da forja de Dom Cássio, sei lá em mim Que esta joia vem da forja de Dom Cássio, sei lá em mim Que esta joia vem da forja de Dom Cássio, sei lá em mim